E aí pessoal, o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal. Hoje a gente vai fazer a instalação bem completa aqui do OpenSUSE Tumbleweed. Também eu vou fazer uma explicação aqui do que é um Tumbleweed, o que é o Leap, etc. Pra você sair desse vídeo já conhecendo muito bem do OpenSUSE, ok? Vamos lá pro site do OpenSUSE pra gente dar uma olhada aqui no site antes de começar lá a pôr a mão na massa, tá? O site do OpenSUSE, pessoal, é o opensuse.org, tá? Esse é o site oficial, um site bem bonito, bem completo, né? Onde tem todas as informações aqui necessárias do projeto, inclusive até a documentação. Então, se quiser depois dar uma explorada, você pode dar uma olhada aqui, tá? Eu tô na página, não a inicial, tô na outra página aqui. Back to main page. E a gente já de cara já vê duas versões aqui pra baixar, né? Install Tumbleweed e Install Leap. Beleza, pessoal? Se confunde bastante nessas duas versões. Bom, o que que serve um Leap, o que que serve um Tumbleweed, qual a diferença? Então, a gente vai explicar tudo pra você nesse vídeo. Bom, então vimos no site lá o Tumbleweed e o Leap. E a versão aqui, galera, estável, tá? Então, vamos começar pelo Leap. O Leap, ele é a versão estável aí do OpenSUSE, tá? A versão estável que tem point release, né? Ou lançamentos pontuais aí, tá? Então, a cada X tempo é lançada uma versão estável, tá? Então, o Leap sempre vai trabalhar com versão estáveis de software, ok? Então, ah, eu prezo pela estabilidade do sistema, não quero recursos tão novos assim. Então, você pode vir na versão estável aqui, que é a versão Leap, você vai estar bem servido. Já o Tumbleweed, como a gente já viu, que tem até um símbolo do infinito lá do OpenSUSE, o Tumbleweed é o Rolling Release, ou seja, ele não tem versões fixas, tá? Não tem nada fixo aqui. Ele é um sistema em constante desenvolvimento, constante atualizações. Então, com isso vem softwares que são mais atualizados, mas o sistema também pode ter bugs. E serve, então, para pessoas aí que são entusiastas, gostam de softwares mais recentes, pessoas que gostam de jogos, por exemplo, pode se beneficiar bem dessa versão também, porque vai vir drivers, etc., mais recente, kernel e todo um conjunto ali, tá? Então, o Tumbleweed é a versão Rolling Release. Você não vai precisar instalar novas versões quando for atualizado. Você vai só pelo terminal mesmo, digitando ali comando, o Zipper, né? Usar o Zipper, você vai sempre atualizando a versão, beleza? Eles sempre lançam a versão um pouco mais atualizada ali dessa ISO, tá? Lá no site do OpenSUSE. E a versão Leap, então, versão estável, sempre tem Point Releases, né? Sempre vai ter versões fixas e sempre vai trabalhar com softwares um pouco mais antigos, mas que são bastante estáveis. Se fosse comparar isso aqui, a gente poderia comparar com o Debian, por exemplo, tá? O Debian, o Ubuntu, entre outras distribuições, o Slackware também, que são versões que trabalham também com outras versões instáveis, né? Mas as versões principais aqui é a versão estável, tá? É como se fosse, então, um Debian Leap, um Ubuntu Leap e um Slackware Leap. A gente pode voltar para o site e fazer a instalação que eu vou fazer aqui com o Tumbleweed. Voltamos aqui, a gente pode clicar em Install Tumbleweed, tá? Tem more information aqui, para ver mais informações sobre a versão. Inclusive, ele vai estar falando aqui sobre o que eu expliquei, tá? A gente vai clicar aqui em Install Tumbleweed e a gente vai descer um pouquinho. Então, ele tem toda uma base aqui também de dock, né? Deixa eu clicar aqui em download. E aqui também o pessoal se perde. O OpenSUSE, tá? É um dos poucos projetos aí que trabalham com arquitetura 32 bits também. Então, 32 e 64 bits. 32 bits para computadores mais antigos, ok? Computadores aí com menos de 4 ou 4 gigas de memória RAM, tá? Que vem de fábrica aí. Então, aqui a gente também tem Offline Image e Network Image, tá? O que são essas versões aqui, Jeff? Me fala e me conta. O Offline Image, a gente já vê que já vem uma ISO de 4.4 gigas. Ou seja, ele vem bem completo com tudo que é necessário para o sistema fazer a instalação e subir ali normalmente. Então, a gente não precisa fazer nada de instalação fora a parte disso, né? Isso na parte da instalação mesmo, tá, galera? Se a gente vê aqui em Network Image, a gente tem uma ISO de 238 megas. É uma imagem que vai só subir o sistema e o instalador. Então, quando você for ali instalar um KDE, um Gnome, um XFC, alguma interface gráfica com os pacotes ali e tal, ele vai fazer totalmente o download pela internet. Então, se você tem uma internet ruim, você vai descartar essa possibilidade aqui que é o Network Image, tá? A imagem que vem básica somente com o sistema e instalador. Um pouco mais abaixo, temos outras arquiteturas. Então, 64, 32 bits. A gente tem para trabalhar com o FI, né? Também aqui já ARM, né? O FI ARM, arquitetura ARM aí. PowerPC, né? A gente tem aqui também. E um outro cara aqui que é para o S3 390X, né? Então, a gente pode escolher aqui. Aqui a gente vai pegar o Offline Image, tá? Ele é um pouquinho maior e ele já vai começar a fazer ali, ó, do snapshot, né? Do 3 de 1 de 2024, tá? O snapshot, uma imagem gerada ontem. Hoje é dia 4 de janeiro. Foi gerado ontem dia 3 de janeiro. Então, a gente pode baixar essa versão aí. Beleza? Temos também aqui, pessoal, alternativas, tá? Eu esqueci de mostrar essa parte aqui. Temos alternativas. Outras imagens, né? Para rodar com KVML Zen, tá? Com Hyper-V. Então, a gente consegue trabalhar com outras imagens. Temos também o modo live, tá? Então, o modo live ali é para mostrar como que é o sistema e tal. O funcionamento do sistema, tá? Com algumas versões de ambientes de trabalho aqui. Então, a gente tem Gnome, KDE, XFCE. Temos outras também que a gente consegue pôr, tá? Então, essas são as três principais aqui. Se você tem um computador um pouco melhor, tá? Com 8GB de RAM, Quad-Core ou algo do tipo, você já pode usar tranquilamente a versão com Gnome ou KDE aqui para testar. Se o computador for mais fraco ou se você gosta de uma interface mais minimalista, você pode usar com a versão XFCE aqui, a Live CD do XFCE. Ok? Então, fizemos o download aqui. A gente vai, então, começar a trabalhar ali com o nosso OpenSUSE. Beleza, pessoal? Essa é a tela principal aqui, tá? O meio do... Para a gente iniciar, né? O sistema, OpenSUSE TumbleWid. Temos aqui a opção também de fazer o upgrade. Temos a opção de more para operar aí o sistema, tá? Que não é o que queremos. E a gente pode clicar aqui pelo teclado aqui, pelo direcionar o teclado. A gente pode vir em instalação. E dar um enter aqui que ele vai começar a subir o sistema. OpenSUSE, ele trabalha, também é importante dizer, O OpenSUSE trabalha com o System D, tá? O System D aí. Por padrão, o Init System. Então, não é um dos InitSys mais rápidos que existe, mas ele é bastante rápido aí para subir. Aqui ele está começando a carregar na memória do computador os drivers básicos aí para conseguir identificar tudo, né? No sistema, mouse, teclado, etc. Monitor. E ele subiu, então, o instalador ali do OpenSUSE. Bem bonito, né? E ele é bem completo, tá, pessoal? A gente sabe que o completo nem sempre é fácil, né? Ele não é tão fácil assim porque ele tem bastante passo a passo, né? Tipo o instalador Calamares aí da vida que é bem mais fácil, tá? Mas ele é bem completo e sim, qualquer pessoa que já mexe um pouco com o Linux vai conseguir trabalhar tranquilamente no instalador. Aqui, por principal padrão, temos a linguagem do sistema, tá? Que a gente vai trabalhar. Temos também o layout, né? O mapa do teclado e para fazer teste. Temos aqui embaixo também a licença, tá? Você deve ler. A gente consegue, inclusive, trocar a linguagem da licença aqui para a gente conseguir ler, tá? Isso é bem legal. Não é todas as distribuições que se preocupam com esse tipo de coisa para ler a licença, tá? Então, eu já li a licença aqui e eu indico você também ler a licença, tá? Para ficar a par de todo. Aqui em linguagem eu vou pôr aqui em português do Brasil, tá? Português brasileiro ali. Mapa de teclado. O meu aqui é em inglês, mas se você tem um teclado aí brasileiro você pode deixar assim. Estava lendo em inglês. Estava ali procurando em inglês. Aqui, ó. Inglês eu há, tá? Então, aqui eu vou testar o meu teclado. Certinho. Está funcionado. Aqui, então, podemos pôr em próximo, tá? Então, primeiro, a primeira telinha é tranquilo. Vai começar também a examinar um pouco do sistema. Ó, repositório online, tá? Ele está pedindo aqui se você vai desejar aí ativar o repositório online durante a instalação para fazer alguns processos necessários, né? Pegar software um pouco atualizado, etc. Eu vou botar como sim, tá? Como que eu desejo ativar. Se você não tem internet, você bota como não. Vamos botar como sim aqui. Esperar um pouquinho. Também ele vai baixar a lista de repositório, etc. E aqui vem, nesse processo aqui, a lista de repositório online, tá? Então, a gente vai... O que que é esses caras aqui? A gente tem repositório principal de atualização, o OS, o non-OS, fontes e debug. Bom, pessoal. O primeiro repositório lá, o main update repository, tá? Ele é o repositório oficial com atualizações e segurança. Então, tudo que é de segurança ali para os pacotes, né? Para o sistema não ficar desatualizado, vai vir nesse repositório principal, tá? O main repository aqui. Então, não vai tirar fora porque é necessário isso aqui. Ah, Jeff, eu tirei fora. Tá, depois você pode recolocar. Mas eu indico não mexer nesse repositório porque é o repositório principal. O repositório OSS, ou OS, tá? Ele também é um repositório, um dos principais, e ele vai conter aí apenas software de código aberto, né? O open source software, tá? Então, só tudo que vai trabalhar com software de código aberto, né? Software livre, vai estar ali no OS, tá? Ou OSS. E no main repository também, o no OSS, é um repositório, né? Somente de softwares proprietários. Ou seja, que tem as suas restrições por licença, tá? Então, tudo que é software proprietário, ele vai estar presente nesse repositório aqui, tá? Então, ele é assim, cara. Você pode trabalhar tranquilamente com esses dois aqui, tá? Se você não quer aí software proprietário, você pode tirar esse cara aqui. Só que assim, vai ter problemas, né? Principalmente de drivers aí. E muita coisa talvez não vai ser reconhecido se não tiver algum software proprietário ali pra trabalhar. Então, eu recomendo botar os três aí. Se você quer algo mais 100% livre, você pode ir aí pra um Debian, né? Ou até mesmo uma distribuição que FSF recomenda. Ok. Então, aqui a gente vai deixar esses três aqui, tá? Pra não ter problema nenhum. Então, repare também que eu esqueci de falar, é aqui do lado, no menu esquerdo, né? Conforme você vai ativando, vai passando, ele vai ticando aqui do lado, deixando em verdinho, ticando em verdinho. E vai no local que você está, na room que você está, ele vai botar a setinha branca. Então, a gente tá na parte do repositório online. Eu vou deixar os três aqui setados e vou dar um próximo aqui também. Pessoal, nessa opção aqui, na função de sistema, você vai ver que tem uma série de escolhas aqui pra você fazer. A gente vai ter a área de trabalho com o KD Plaza, o Gnome, o XFCE e outros caras aqui. Aqui, basicamente, é onde você vai setar pra o que você vai utilizar o OpenSUSE e também qual a interface gráfica, né? Então, automaticamente, se a gente usar um KD Plaza, o Gnome, o XFCE ou até mesmo a genérica, a gente vai estar usando pra uma área de trabalho, pra um usuário doméstico, pra um usuário final, tá? E aqui embaixo, a gente já vai entrar em detalhes, tá? Então, se você tem, como eu falei no início, um computador com mais de 4 GB de RAM, 8 GB de RAM quad-core, um computadorzinho um pouquinho melhor, você pode usar um KD Plasma ou o Gnome. Se você é do cara que gosta mais de minimalismo ou tem um computador um pouco mais fraco, você pode ir pro XFCE, tá? Então, essas duas interfaces gráficas, elas são bem completas, tá? São um pouco mais pesadas, assim, né? Ocupam mais processamento, mas são bem completas, tá? Bate aí de lado a lado com o Windows tranquilamente. Pra quem vem do Windows aí. Na área de trabalho genérica, são pacotes, né? De software, não de software, mas da área de trabalho mais reduzidos. Então, aqui vem um LXQT da vida, vem esses ambientes que são um pouco mais leves, tá? Você pode depois selecionar qual você deseja, ok? E no servidor aqui, é um servidorzinho que você... Não vai ter interface gráfica, tá? Então, não vai ter o clique ali pra você fazer. É tudo via linha de comando. É pra usar realmente pra servidor, pra servir documentos, mídias em geral, ok? E o translocional aqui, é um servidor com a raiz somente leitura, tá? Isso aqui eu nunca usei, nunca mexi. Vamos deixar aqui, ó, com o KDPlasma. Outra coisa também que eu esqueci. O OpenSUSE, ele não tem uma área de trabalho padrão, tá? Normalmente as distribuições Linux, elas trabalham com uma interface gráfica que elas botam mais recursos em cima. No OpenSUSE aqui, já não tem isso. Eles trabalham com algumas áreas de trabalho. Normalmente é mais vanilão, tá? Eles mexem em poucas coisas ali. Então, a gente tem isso de área de trabalho, né? Não tem uma padrão. Então, a gente vai selecionar o KDPlasma, dar um próximo aqui. Continuar. Ele vai começar... Ele estava dizendo do ajuste que eu tinha clicado antes. E aqui o particionamento de disco, tá? A gente pode dar um próximo para ele fazer um particionamento padrão, né? Ele vai criar um GPT, vai criar uma partição para o VFET, uma raiz e uma swap, ok? Então, são três particionamentos que vai fazer. Eu tenho um vídeo aqui já de particionamento. Você pode dar uma olhada aí. Estou passando no card aí em cima. Você pode dar uma olhada sobre esquemas de particionamento, tá? Mas a base aqui, pessoal, para o iniciante, isso aqui está ótimo, tá? Não precisa de nada além disso de particionamento, tá? Uma raiz e uma swap está de bom tamanho. Swap aqui, eles botam ainda, mas seria interessante para quem edita vídeos, fotos, imagens em geral, e tem pouca memória RAM. Por exemplo, menos de 8 GB de memória RAM. Ele vai trabalhar aqui com o Bit3FS, um file system bem rápido, tá? Bem interessante, principalmente para SSDs também, para quem trabalha com SSD, eu acho que é a maioria. Então, o Bit3FS é bem interessante nessa parte. A gente pode setar algumas coisas, mas é um esquema mais avançado, tá? E podemos também fazer um particionamento manual, né? Configuração guiada aqui, ó. E eu posso trabalhar em cima disso. Aqui, outra coisa também. Ele pede se eu quero criptografar o meu disco ou ativar o LVM, tá? Eu posso, então, habilitar a criptografia de disco. É interessante a criptografia de disco, principalmente para quem trabalha com laptop, um notebook, é muito interessante estar habilitando a criptografia de disco, porém vai ficar um pouco mais lento aí a inicialização, né? Principalmente a inicialização, tá? Então, nesse caso, a gente não vai habilitar, né? Eu posso ir em próximo e aí eu posso trabalhar com uns esquemas aqui, tá? De particionamento, ó. Eu posso escolher um outro subsystem, né? Por exemplo, um XT2, 3, 4, né? O principal utilizado aqui, normalmente no mundo Linux, é o XT4, o Bit3FS. Bit3FS é padrão aqui. Podemos pôr também uma home separada. A gente pode fazer isso. É um esquema de particionamento um pouco mais avançado. Não tão avançado assim, mas é basicamente a maioria dos usuários do Linux já sabe como funciona. Vai trabalhar sempre com uma raiz e uma home separada. Por quê? Se eu for reinstalar o sistema, trocar o sistema, eu não preciso mexer na home, tá? Onde estão meus documentos, por exemplo. Então, a gente pode também trabalhar com uma home separada. Posso também fazer a partição da swap separada, né? Aumentar o tamanho para suspensão, fazer todo esse processo aí. Vamos deixar aqui, ó, desse jeito, tá? Próximo. Então, ó, ele já mudou o esqueminha ali, né? Quando eu dar um próximo aqui, ele já mudou ali para a gente. E vai começar a sincronizar com o NTP, né? Com a hora ali, o horário, para dar bem certinho para a gente. Vou botar aqui, então, já selecionou. Quando eu botei Português Brasil, ele selecionou São Paulo aqui para mim. Se você está em outra localidade, é só clicar aqui, né? Vou botar São Paulo mesmo. Tem outras configurações que eu posso também fazer. Que é basicamente mudar a data horário manualmente, tá? Fazer sincronia, etc. De outro servidor, se assim desejar. Eu tenho um servidor que é o br.pool.ntp.org. Ou br, né? br.ntp.org. A gente tem alguns servidores aí. Vamos deixar como próximo aqui. Nessa parte aqui, a gente já está na configuração do usuário, tá? Que é o seu nome, né? Vou botar aqui, então, Jefferson Carneiro. Usuário que você vai entrar no sistema. Vou botar o Slack Jeff. A senha. E eu vou confirmar a senha aqui. Logo embaixo, eu tenho usar essa senha para administrar o sistema, tá? Então, para atualização, instalação de software, remover. Fazer todo esse processo aí que precisa mexer no sistema, na entranha. Você vai ter que usar o usuário administrativo ou o usuário root. Então, eu quero usar a mesma senha? Pode ser. Mas eu recomendo usar uma senha mais forte, tá? Nesse caso, começou um tutorial. Vou deixar marcado aqui. Login automático? Não, tá? Eu quero sempre digitar a minha senha. E que eu posso ignorar a criação do usuário, né? Se eu desejar criar depois ali. Mas eu vou deixar para criar um usuário. Vou dar um próximo. Ele está informando aqui que eu usei uma senha fraca, né? Mas danado. Eu vou deixar como sim aqui. E aqui ele dá todo um resumo aí do que eu fiz na instalação, tá? Tudo no resumão. Ele vai estar dando. E também o que vai ser instalado, ó. Então, ali, ó. Tipo de instalador Grub. A gente está usando. Os softwares que vão ser instalados. O KD Plasma 5, tá? Já de antemão eu falo que o KDE aqui do OpenSUSE não é um dos menores que tem, né? De software, mas tem pouca coisa. E segurança que eu posso já habilitar. Inclusive, é um firewall que eu posso habilitar, desativar, tá? Então, eu consigo já trabalhar nesse esquema aqui. Por exemplo, ó. Temos aqui embaixo também servidor de SSH. Eu posso habilitar, né? Se eu quiser usar o SSH. Eu tenho computadores em rede aqui. Tenho mais de um computador. E eu desejo usar o SSH. Então, eu posso habilitar. Tá? O firewall aqui. Eu posso habilitar também. Eu acho que eu não tinha... Eu cliquei em habilitar, mas não habilitou. Mitigação de CPU já está automático, né? Então, eu consigo ainda mexer em algumas coisas aqui, tá? Vou clicar, então, em instalar aqui do lado. Você está vendo aqui, ó. Onde está o meu mouse. Beleza. Desejo instalar. E vai começar a instalação. É uma instalação, pessoal. E ela demora um pouco, tá? Ela não faz uma cópia, né? Ela vai instalando pacote a pacote. Então, demora um pouquinho aí para fazer a instalação. Não é coisa do outro mundo. Mas demora um pouquinho, tá? Então, é só guardar, tomar um cafezinho. Que logo, logo a instalação é feita. Bom, se você quer aprender Linux aí. Acesse o meu site, zackdf.com.br. Vem aqui em cursos, tá? A gente tem cursos gravados e ao vivo. Lá nos gravados, a gente tem uma porrada de cursos aqui. Está bem interessante. Por preços que são totalmente acessivos. O acesso é vitalício. E também tem certificação no final de todos os cursos, tá? Então, dá uma olhada aí. Slackdf.com.br. O link está aí na descrição. Bom, tela inicial instalado. A gente vai dar um OpenSUSE e Tumbleweed. Então, ele vai começar a carregar o sistema aqui. Só aguardar um buguinho. Linha de login. Lembra que a gente selecionou lá para não fazer o login automático. Só digitar aqui. Bugou um pouquinho. Agora voltou. Por causa da virtualbox, né? E a gente pode marcar a setinha aqui para iniciar, né? Botar aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. A gente pode também... Esqueci de falar isso aqui. A gente pode botar uma seção de IceWM, tá, galera? Ice Window Manager. Que é mais fraquinho, né? Para o computador mais fraquinho. Window Manager para o computador mais fraquinho. Só que assim, para quem não está habituado a usar o Ice, né? Ou um outro Window Manager. Ou seja, você vai ter que estudar um pouquinho sobre ele para conseguir trabalhar com ele, tá? Temos também a opção do X11 aqui, tá? O Plasma aqui atualmente ele está usando o Wayland. E a gente tem o X11. Para quem for gravar vídeo, trabalhar com o BS, por exemplo, o Wayland não está legal ainda com o BS. Até o presente momento que eu estou gravando esse vídeo, tá? Até essa data. Aí você vai ter que trabalhar com o Plasma X11 aqui, tá? Mas se não, pode ir de Wayland aqui que você está tranquilo. Se você for uma pessoa comum aí, né? Vou botar então para iniciar. O pessoal carregou o nosso sistema aqui. O nosso OpenSUSE com KDE. Bem simplório, né? Bem legal, tá? O OpenSUSE é muito bonito. Está muito bonito mesmo a versão KDE aqui. E vamos fazer um pós-instalação. Mas... Vamos fazer o seguinte. Esse vídeo bater 400 likes. Então já começa a dar o like aí. Manda para a galera. A gente faz a pós-instalação. O vídeo de pós-instalação aqui. Mostrando todas as ferramentas. Yast. Como usar o zíper. Tudo aqui no canal. Fechou? Então pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like. Não se esqueça. E até o próximo vídeo. Fui.